Como que você pronuncia essa palavra em inglês? Como? Bom, se você falou Internet, esse vídeo é para você. No inglês americano, nós vamos simplesmente ignorar esse primeiro T e vai ficar assim. Internet. Internet. E a regra é muito simples. Quando a letra T vier depois da letra N, você ignora ela. Olha só outros exemplos. E aí, foi útil? Me diz os comentários.